Mega Mamute, o mundo gamer do seu jeito. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a gente tá aqui, tudo bom? Tudo bem! Se for bom dia pra você, e hoje a gente acabou de acordar, todo mundo com sono ainda, e a gente vai falar do quê? Pesadelo! Mais você do que eu vamos falar do pesadelo. Exatamente. Se for bom dia. Gabi, fiquei sabendo que você tem muitos pesadelos, verdade? Tenho, tenho muitos pesadelos. Desde quando eu era criança. É mesmo? Sim. Eu era uma criança que tinha muito pesadelo, então eu sempre ia dormir na cama dos meus pais, ou se não eu pegava meu colchão e levava lá no meio da noite. Que triste! E os pais geralmente não gostam dessas coisas. É, não... Você é a primeira filha ou a última? Não, eu sou do meio. Do meio? Eu tenho o meu mais velho, mas o meu mais novo. Entendi. Ó, conta algum pesadelo pra gente. Ah, tá. De criança primeiro? De criança primeiro. De criança eu tive um pesadelo com o Chuck, porque eu tinha muito medo do Chuck. Ah, o Chuck é tenso? Sim. Ainda mais pra uma criança. Sim, porque imagina só, tipo, é um brinquedo que mata criança. Então, tipo, eu era uma criança. Eu não sei como que é as crianças. Existem crianças que tem o brinquedo do Chuck. Eu conheci uma menina que tinha o brinquedo do Chuck na parede do quarto dela. Não faz sentido. Não, não. Exatamente, não faz sentido. Você não tinha o Chuck quando você era criança, né? Não, eu tinha uma bonequinha que eu gostava muito. Que era parecida com o Chuck? Não era parecida. Aí eu vi o trailer, eu não podia nem ver, tipo, a chamada do Chuck na TV. Aí eu simplesmente, meu pai, eu tive muito medo, meu pai foi dormir comigo, né? Aí, no meio da noite, tipo, parecia muito real aquilo. Eu levantei e a minha bonequinha já caiu debaixo da minha cama. Não era a boneca da Xuxa, não? Aquela que tinha meio que encapetado? Não, eu nunca gostei da Xuxa, então eu nunca tive boneca da Xuxa. Enfim. Ela tá falando isso porque ela sabe que eu gostava da Xuxa quando eu era criança. Gostava da Xuxa. E sei todas as músicas de cor, inclusive, a do Ted, o povo, um amigo especial. Mas tá. Não. Diga, Ted, o que vamos... Vamos focar nos pesadelos. Tá bom, pesadelos. Aí eu abaixei assim, tinha lá embaixo a boneca, era o Chuck, meu. Eu dei um grito tão grande e na hora que eu dei um grito eu tava deitada, eu não tava acordada, sabe? Aham. Era muito bizarro isso. Deve dar muito medo que eu tava uma criança berrando no meio da noite, tipo, tudo... E meu pai tava do meu lado, ele tava, coitado. Ele sofria. Tenso. E aí uma vez eu sonhei que meu pai, sabe, ele tava andando de motoquinha no meio de uma floresta, assim. Aquela motoquinha pequena? É, eu tinha uma motoquinha, era a minha motoquinha. Isso não é pesadelo, isso é... Calma. Isso é humor. Calma. Não terminei. E aí veio um avião, assim, sabe, bem grandão e caiu em cima do meu pai, esmagou meu pai, espatifou meu pai, assim, sabe? Ai... Qual o sentido desse sonho? Seu pai tava de motoquinha, veio um avião e caiu em cima do seu pai? Sim, mas é um pesadelo porque meu pai morreu. Entendeu? Foi triste. Entendi. Muito bizarro. E aí eu chorava, que nem uma louca também, eu sempre acordo no meio da noite chorando. Agora eu não me chamo mais dos meus pais, obviamente. Que bom, né? Mas você acorda chorando ainda, de vez em quando? Eu acordo, tipo, assustada, chorando, pá. Você não acostumou indo com o pesadelo? Você tem pesadelo sempre? Como que você vai acostumar com o pesadelo, tipo... Não? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não tenho muito sonho, é meio raro eu sonhar. Nossa, sim. Eu só sonho quando eu durmo, tipo, demais. Por exemplo, ah, no domingo eu fui dormir cedo e acordei super tarde e fiquei rolando na cama. Toda vez que eu dou uma rolada na cama eu dou uma sonhadinha. Mas tirando isso, um dia da semana eu não sonho nada. Nossa. E teve uma época que eu não sonhei por uns três anos, mais ou menos. Não sonhava nada, 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 nada. E eu conversava com pessoas que sonham demais e falei, meu, por que que eu não sonho em nada? Daí, eu tive um pesadelo um dia com o extraterrestre. Quem conhece sabe que eu tenho um pouco de medo de extraterrestre. Eu adoro extraterrestre. Sério? Eu gosto, é. Eu queria que existisse, tipo... Não, mas... Não, eu tive um trauma com o extraterrestre. Você não acredita que existisse? Não, vamos falar sobre isso agora. Mas eu... Eu tive um pesadelo com o extraterrestre, eu acordei e eu fiquei feliz. Porque, tipo, é uma coisa que nunca acontecia. Então, mesmo sendo um pesadelo, eu gostei de ter tido um sonho, sabe? Eu acordei, tipo, assustado e falei, nossa, que legal, eu tive um sonho. Legal. É, era novidade pra mim. Eu sonhei a coisa que você mais... que você não gosta. Mesmo assim, nossa, eu acordei tudo... Sabe quando você acorda com... Meio que arrepiado, meio com frio, com a pele meio formigante, de tanto susto? Credo. Eu acordei assustado. Mas eu achei legal depois que eu vi que era tudo mentira. Que eu não passava de um sonho. Ou de um pesadelo. Conta mais o pesadelo. Bom, eu tenho os mais recentes que eu contei aqui, que eu anoto todos os meus pesadelos em um caderninho. Eu acho muito massa. Que macabro isso. É, macabro, né? Mas, tipo, me assusta. Eu acho que vai assustar as pessoas também, né? Você assusta as pessoas com isso? O que você faz com isso? Não, não assusta ninguém. Eu só anoto. Mas eu acho... É que eu penso que um dia desse eu posso, sei lá, virar um livro, alguma coisa nesse sentido. Contos da Gabi. Contos da Gabi. Pesadelos de criança. Isso é muito top. Tem que fazer um filme disso aí. Eu vou fazer. Mas, ó, quem quer aceitar um roteiro desse de fazer um filme que tem um cara pedalando de motoquinha e cai o avião na cabeça dele? Não esse. Ah, bom. Não esse. Uns mais pesados. É, uns mais pesados. Uns mais, assim, cinematográficos. Eu dou título. Eu dou título pra todos os meus novos pesadelos. Fala o título de um pra gente ver. A Remendeira. A Remendeira é um dos melhores. Não, esse aí é, tipo, um dos mais fraquinhos. O que é a Remendeira? A Remendeira é que, assim, eu tava numa, tipo, num lugar abandonado, sabe? Tinha umas chacras bem macabras, assim, sabe? Onde você, sei lá, te assusta. E aí os meus sonhos todos têm trilha sonora, sabe? Eu ouço músicas no fundo. Aquelas músicas que compõem um cenário todo, assim, mais terror. Seu pesadelo é colorido também? Colorido. Eu, tipo, é muito real. Eu acho que o sonho é meio em preto e branco. Não, o meu é muito real. Será que eu sou daltônico no sonho? Nossa, pode ser um sonhador daltônico. Que coisa, não tinha pensado nisso. Mas prossiga, por favor. A Remendeira. A Remendeira. Aí eu tô lá, junto com uma galera. Todo mundo, assim, tava num churras muito louco, muito massa. E a gente tava nessas chacras abandonadas e tal. De repente aparece uma mulher, tipo, que nem a Xuxa, sabe? A Xuxa me assusta. Então... É bem assustadora mesmo a Xuxa. Então, aí, tipo, aparece... Só que toda velha, só com aquele cabelo loiro curtinho, sabe? Bem feinho. Aí, nossa, ela toda estranha, com uma túnica preta, bem macabra, né? E aí, tipo, aquela neblina, pá, tal, os ventos. Aí você chegou pra ela e falou assim, quem é você? Ela falou, eu sou a Remendeira. Tipo isso? Não, a gente invadiu, sabe, o espaço dela. E aí, a gente viu um monte de bicho remendado. Tipo, sapo com rato, ovelha com cabelo. É, tipo... Ah, isso. Foi macabro, né? A Remendeira, gostei. E até, olha só, eu via, tipo, parecia muito real esses bichos remendados. E aí, depois, ela percebeu que a Xuxa tinha invadido lá e queria... E remendou vocês. É. Com a cabeça de um, colocou no outro. É. Sério? Sério. Que massa. Muito. Já pensou? E era muito real, gente. Tem hora que eu não acredito que eu tive exceções, porque é muito real. E aí, tem esse. Daí, tem o do parque aquático. Tem. O parque aquático e o terror também? Terror. Deixa eu adivinhar. Tinha um tobogã que tinha um monte de lâminas, você descia e cortava inteiro. Não. Nossa, isso ia ser bizarro, né? Hoje você sonha com isso. Não. Ah. O esse do parque aquático é, tipo, uma ilha isolada. E aí, nessa ilha, tinha, tipo, era um parque aquático que o pessoal tava, tipo, estreando, sabe? Aí, levou um grupo de pessoas pra experimentar a ilha. Só que ninguém sabia que tinha um monstro lá na ilha. Uau. E a gente foi... Amedrontador. E esse monstro era, tipo, que ficava debaixo das águas, sabe? E ele era uma mistura de cobra com uma cabeça de dinossauro. E era uma cobra gigante ainda. Então, era muito assustadora, porque daí, tipo, eu sou a última morrendo nos meus sonhos, né? Então, era muito louco, assim, eu escapando da cobra, que era meio dinossauro. Eu preferia a remendeira. Isso daí poderia ser meio viajado. É, muito viajado. Tem alguns sonhos que você tem desde que você é criança, tipo, sempre os meus sonhos, ou não? Hum, tem. Do fim do mundo. Ah, é? Uhum. Vamos ver, então, as revelações do fim do mundo. Ah. Do fim do mundo. Eu acredito muito em mitologia... É, nessa... Hispana egípcia. Não. Grega. Não. Filandesa. Nórdica. Qual? Forte não deixa malar, caramba. Mitologia brasileira. Ela acredita no Curupira e no Rossassi Perere. Eu acredito nesses dois aí também, mas não. Eu acredito muito em anjos e pá, nessas coisas, né? E aí, tem um sonho meu que eu sempre tive, que era dos anjos meio que dominando o mundo, porque você sabe que os anjos sentem inveja da gente. Uhum. Então, daí, eu meio que... O Lucifer dominando o mundo, e aí, eu combatendo ele. Nossa, eu sou um capeta, olha que coisa macabra. Tem dois sonhos que eu tenho, desde que sou criança, os sonhos se repetem em cada, sei lá, seis meses. Que é, eu subindo uma escadaria, tipo, como se fosse uma torre, e uma escada em volta, assim, bem pequenininha, escada, sabe, porque eu tenho medo de altura pra caramba. Eu vou subindo, 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 eu olho pra baixo, ah, daí eu caio e morro e acabo o sonho. Sempre eu mesmo. E tem uma outra que eu sonho com uma casa, como se eu morasse nessa casa, mas é sempre o mesmo sonho, é a mesma casa, e eu acordo e falo, nossa, não é minha casa. É isso, não tem muito sentido, mas são sonhos que aparecem a cada seis meses, eu não sei porquê. Mas é, tem uns sonhos que a gente tem repetido, né, e os meus, na verdade, meus sonhos são pesadelos, é bem raro eu ter um sonho bonitinho. Ah, esses dias você falou que sonhou com o Batman? Foi pesadelo? Não. Ah, quando você sonhou do Batman pra fechar, então? Ah, eu sonhei do Batman bonitinho, né, gente, porque eu, assim, tenho uma paixão platônica pelo Batman. A gente sabe. Tá? E todos aqueles que usam roupa de látex também? Não. Só o Batman. Só o Batman. Como é que foi o sonho do Batman? Eu ouvi dizer que a Bia sonhou com o Batman esses dias também. A Bia sonhou. Não, mas é o meu amor pelo Batman é verdadeiro. Enfim, eu estava lá, assim, em Gotham, né, porque essa semana acabou Gotham, então eu tinha que sonhar com Gotham, né? Você era mulher gata? Não. Ah, você era você mesmo? Eu era eu mesmo. E aí, aí, de repente, parece baixo também. Não vai dar detalhe muito quente? Não. Ah, tá. Não teve detalhe quente. Porque esse horário não permite. Mas não teve detalhe quente. Ah, bom. Como é que foi? Eu tô contando. Aí ele apareceu, assim, pra mim, daquela capa dele toda balançando, assim, nossa, tô dormido, sensual. E aí ele começou a conversar comigo, a gente ficou conversando. Só? Só. Duvido que foi só isso. Ó, galera, vocês têm algum sonho muito bizarro, sonho meio maluco que acontece sempre ou algum que te marcou bastante? Escreve nos comentários que a gente vai ver. E assim termina o nosso super bom dia de hoje. Super bom dia. Sobre pesadelos. Super bom dia. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.